A advocacia, por si, é uma profissão de confiança, né? Então, muitas vezes, ter um contador, ter um advogado, cara, é uma profissão extremamente de relacionamento. Eu vejo, às vezes, no mercado, isso eu brinco lá com os advogados lá no escritório, que, cara, é 50% relacionamento, 50% técnica. Não adianta ser o melhor advogado técnico e tu ser ruim de relacionamento, não ter soft skill, não saber te relacionar, não ter empatia com o teu cliente, não saber gerar a confiança que ele vai ter em ti. Não adianta ser só o cara do papo e também não entregar na hora do vamos ver, né? Claro. É isso aí, pessoal. Começando agora mais um episódio do Jogando para a plateia. Como é que estamos hoje? Diretamente do Startup Summit, com energia total. Eu me sinto no primeiro dia, Ferrari. É? Eu me sinto. Hoje é mais tranquilo o que aconteceu. Não sei, eu acho que a gente entrou no modo zumbi de produção. Não, eu tô me lembrando que hoje de manhã eu pude descansar um pouquinho. Pode ser. Foi o primeiro turno que eu tive de descanso nessa corrida toda. Mas a gente veio pra cá antes do previsto. É verdade, ainda assim. O frio não abalou, Jimmy? Não abalou, né? Não, não, não. Não, acho que o frio até ajuda a gente ficar com um pouquinho mais de vontade de se mexer, né? De fazer coisas. É, pode ser, pode ser. Talvez, talvez. A gente tá aqui diretamente do estande da Invisto, nossa parceira. Aqui no Summit 2023, Startup Summit 2023, juntamente com a Economia SC também. Produzindo uns papos com empreendedores, com fundadores, com pessoas do ecossistema de inovação. Aqui como nosso grande co-host, mais de vários episódios produzidos aqui com a gente, Caio Fejó. Foi promovido. Foi promovido. Foi promovido, né? Foi promovido a co-host aqui da gente. Caio, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, tia. Hoje, nós todos recebendo aqui, Lucas Eusébio, que é sócio do Silva Lopes Advogados, é lá do Rio Grande do Sul, um escritório especializado em tech e vai contar pra gente bastante dessa jornada. E também é podcast no Startup Life. Isso. Certo. Segue lá, Startup Life, podcast voltado. Ó, já fez o Jabá. Já fez o Jabá. Já fez o Jabá. Que partida, sim. Podcast, já que estamos em 150 episódios. Então, a gente começou durante a pandemia. E aí, cara, a gente já atingiu o top 5 de negócios aí da Apple, só pra empreendedorismo. Então, tem vários feras lá que gravaram com a gente. A gente fez uma curadoria legal. Show de bola. Então, checa lá também. Muito massa. Mas é comunicador. Prazer estar aqui com vocês também. Então, é comunicador? É advogado? Cara, eu sou uma caixinha meta, cara. É o perfil em T, né? Eu falo. O que é o perfil em T, né? Tu tem que ser especialista em algo, mas tu tem que ser um perfil que tu entenda um pouco de cada coisa, né? Lá no escritório, por exemplo, eu lidero a nossa parte de growth. O que eu menos faço é advogar. 20% do meu tempo é advogando. O resto é muito relacionamento com o cliente, parte de crescimento. Toda a parte de comunicação do escritório fica comigo. Toda a parte de relacionamento com o fundo, com o cliente. Então, advogar é, digamos, o menos do que eu faço hoje. Sempre foi assim? Sempre foi assim? Ou mais que eu te achasse depois? Cara, sempre foi assim. Sempre foi assim. Eu acho que o perfil, principalmente, do nosso cliente, né? A gente só atende empresas de tecnologia. Então, é um perfil diferente. É um perfil de cliente que busca... A advocacia, por si, é uma profissão de confiança, né? Então, muitas vezes, tem um contador, tem um advogado. Cara, é uma profissão extremamente de relacionamento. Eu vejo, às vezes, no mercado, isso eu brinco lá com os advogados lá no escritório. Que, cara, é 50% relacionamento, 50% técnica. Não adianta ser o melhor advogado técnico e tu ser ruim de relacionamento. Não ter soft skill, não saber te relacionar, não ter empatia com o teu cliente. Não saber gerar a confiança que ele vai ter em ti. Não adianta ser só o cara do papo e também não entregar na hora do vamos ver, né? Quando tu estudou direito, o teu sonho era ter uma profissão que tu ia usar terno todos os dias? Cara, pior que não. Eu lembro do meu primeiro dia de aula, mil anos atrás da graduação. Eu tava vestido assim como eu tô. Tava super normal. E chegou um cara, assim, todo o meu lado de terno. Eu olhei assim... Cara, tu já tá estagiando no primeiro dia. Vamos devagar aí, amigo. Tu já tá estagiando no primeiro dia? Não. Não porque tu tá de terno, cara. Tá quente. Tá quente. Porque eu estou estudando direito. Aos poucos ele foi tirando a gravata, ficou com vergonha. Mas, cara, acho que a última vez que eu coloquei terno foi em algum casamento, alguma coisa. Mas isso é um fato legal. Eu falo lá no escritório que isso é muito do teu público, né? Sim. Eu falo, não tem nada a ver o advogado que... Ah, o cara usa terno, o cara é quadrado, tá errado. Não tem nada a ver. Qual que é o teu público? A gente tem que entender o nosso público, entender como que tu te relaciona com ele e fazer o que faz sentido pra ti. Então, tem muito advogado que eu conheço. Cara, o cara faz muito dinheiro. O cara trabalha com contencioso, com a advocacia mais de massa. Que o mercado precisa, ele soluciona uma dor, vai ali no trabalhista, vai no tributário, vai atender família, penal. Cara, é o público dele. Ele precisa, muitas vezes, passar uma seriedade ou se comunicar de um jeito diferente porque o público dele espera aquilo. Ele sente... Tu passa segurança pra aquele teu cliente daquela forma. Faz parte da persona, né? Faz parte da persona. Pra mim, não faz parte da minha persona. O meu cliente... Se eu venho de terno falar com o meu cliente, a gente sente intimidado. Ele olha pra gente, caraca, o que é isso? Assim, que esse cara, ele nem... Ele sente uma barreira pra conversar contigo. Então, eu falo, o jeito que a gente se veste lá no escritório, a gente não tem dress code. Eu falo, dress code é dress something. Tem que ir de roupa. Então, é a primeira coisa, né? Dress something. É, pelado só as sextas-feiras. Exato. Tem que ir de roupa e vai muito... Eu falo, tem que tomar cuidado. Esse tema é interessante. Porque a gente representa empresas, né? Você representa várias marcas, vários grandes players aí do mercado. Então, tu também tem que ter, eu falo, com toda a grande liberdade, vem responsabilidade, né? Sim, claro. Já diria Homem-Aranha. Então, cara, tu tem que tomar cuidado. Não adianta eu vou vim de chinelo. Então, cara, não é assim também, né? Esse lado de chegar próximo de empresas de tecnologia, empresas da natureza, sempre foi assim? Vocês começaram a se achar? O que aconteceu? Cara, sempre foi assim. A gente fez 11 anos agora, em fevereiro desse ano. E desde o dia zero, a gente sempre decidiu atender tech. Então, isso é muito legal, a transformação que a gente vê do mercado. Porque hoje eu falo, hoje a gente tem ecossistema, tem comunidade, tem um CEO a cada escravo do LinkedIn, head de alguma coisa. Todo mundo trabalha... CEO de mim. CEO de mim mesmo. Todo mundo trabalha com tecnologia. Hoje, tecnologia é um mercado óbvio. Antigamente, tu tinha dois mercados. O tradicional e o de tech. Hoje, o mercado de tech é quase como um mercado como um todo. Todo mundo está olhando para isso. Então, quando a gente começou, eu falo, cara, o mercado de tecnologia cabia aqui na mesa, no stand que a gente está. Todo mundo se conhecia. Era um mercado pequeno. Eu tenho cliente que está comigo até hoje, que há 11 anos atrás falava, pô, Lucas, esse negócio que nós estamos fazendo aí de advogar para startup, startup não precisa de jurídico, cara. Isso aí não existe. Hoje são clientes do escritório. E eu gosto de desmistificar, cara. Eu falo, startup é empresa. Tem muita gente que fala, ah, direito digital. Cara, direito é empresarial. Total, né? Startup é empresa. Startup vai empregar gente, emitir nota, pagar imposto. Não é um ser... Até porque as regulamentações são empresariais que eles têm que respeitar. Empresarial, cara. Não é um ser imaginário que eu não vou emitir nota, vou pegar o dinheiro dos outros. Se der errado, deu errado. E vida que segue. Não é isso que funciona. E a turminha que está empreendendo, geralmente é empreendedor do primeiro viagem, vai estar tendo o primeiro contato com as demandas legais do governo, de coisa parecida, vai apanhar, vai bater a cabeça pra caramba, imagino. Cara, depende. Hoje ali o nosso perfil de cliente no escritório é mais o cara que já é mais experiente. Então a gente atende desde o cara que tem uma ideia, até o cara que já é listado em bolsa. Então isso é muito bom ver dentro do escritório, a gente viu várias gerações de empreendedores. Então gerações que começaram, que não tinham ambiente favorável, foram capinando e desbravando tudo. E empreendedores que agora chegam e já são empreendedores mais experientes. Então o mercado vem ajudando bastante ao empreendedor se desenvolver. O Caio pode comentar um pouco mais, que ele trabalha direto com investimento. Esse ano de 2023 está sendo um ano especial, digamos assim, para o mercado de tecnologia, porque ele teve um ajuste muito grande da euforia que a gente veio tendo aí nos últimos anos, justamente por, cara, não é tão simples empreender pegando dinheiro dos outros. Então, empreender pegando dinheiro dos outros e acabou o dinheiro, cara, qualquer um empreende, é muito fácil. Exato. Tem que entregar resultado, tu tem que ter um negócio que gera caixa, tu tem que ter a tua responsabilidade como empreendedor de empregar pessoas. Não é, cara, peguei o dinheiro, acabou, demito ali 50, 100 pessoas. Então, isso a gente veio vendo empresas que vieram fazendo isso. E, cara, isso é ruim do mercado. Total. Isso é ruim do mercado. Então a gente sempre teve a sorte ali no escritório de ter clientes conscientes. Cara, eu sou cliente gerador de caixa, talvez eu não tenha esse boom de crescer 10, 15 vezes no ano. Mas, cara, eu estou crescendo. Eu estou crescendo num ritmo menor, mas eu estou crescendo de forma consciente. Eu vejo que a galera do mercado tech vem aprendendo um pouco, porque eu falo que tem duas que tem diferença. Uma coisa é tu ser empreendedor e uma coisa é tu ser empresário. O empreendedor é o cara bom de produto, é o cara bom de ideia. Mas aquele cara que está na fase erda, o cara tem a ideia, vou fazer isso, daí vai validar assim, vou vender. Esse cara vai até um certo ponto. Depois, eu falo, o empreendedor é o cara do sonho de produto. Quem faz a empresa ganhar dinheiro é o empresário. O empresário que entende de métrica financeira, de pessoas, de jurídico, de produto. Ele tem que entender um pouco de cada coisa. Então, muitas vezes, o Caio, pode me corrigir se eu estiver falando do Bobrinha? Tu vai investir no empreendedor, tem um investidor que investe mais risco, investe no cara que está começando. Esse cara é empreendedor. O cara está crescendo o negócio dele, o negócio fica complexo. Ele tem que internacionalizar, ele tem cliente em tudo que é lugar do Brasil. Esse cara tem que aprender a virar a chave e virar empresário. Tem uma dor que é comum, quando fica se aproximando da queda de um fundo de investimento, um fundo VC, é o processo de conversão de uma empresa para um mais sear. Eu acho que é uma coisa comum. O Caio deve passar por isso. A gente pede sempre. Todo investimento, antes da gente colocar o recurso de fato na empresa, ela tem que ser convertida para a S.A. Você sabe por quê? Conta para a gente. Só uma frase. Eficiência tributária, eficiência fiscal. E também tem a parte da governança, que dá uma estrutura. Sim, mas qual que é o principal motivo do cara virar a S.A.? Por que o fundo não entra direto? Às vezes o pessoal fala, cara, por que ele quer fazer um contrato? Por que ele já não põe um milhão? Já vira sócio agora? Primeiro, se o cara entra naquele primeiro momento, ele vai te diluir demais. Se você tem um capital de 10 mil, você vai receber 10 milhões, você vai ficar com uma fração curta do teu negócio. Se o cara entra direto do contrato social, ele vai pagar o que ele chama de aumento de capital. Isso vai ter um imposto. O cara vai deixar 15, 20% de dinheiro na mesa. Então, isso não é eficiente. Você vai deixar uma grande parte do teu dinheiro na mesa. E outra, o investidor, se ele virar sócio agora, ele já começa a correr o risco do negócio. Na fase inicial. Na casa do S.A., ele entra direto já no contrato social. Não no contrato social, mas no livro de ações. Isso, ele entra direto no estatuto social. Por que ele fala, vou investir em ti, tu é limitado, não tem problema, está aqui 4, 15 milhões. E quando a gente for converter, daqui a 3 anos, tu vai me pagar com ações ou com a participação societária. Então, está aqui, eu estou te dando dinheiro e as tuas ações, tu vai utilizar daqui 3, 4 anos para eu entrar, para eu me pagar. Por que daqui 3, 4 anos? Porque virar S.A. é algo custoso, a governança é um pouquinho mais chata. Mas no caso particular da Invisto, todas elas só entram no D0. É, a gente já está no estágio de maturidade maior, então a gente exige que no D0... O Anjo, com certeza, vai entrar normalmente com uma operação de... Muto convencível, algum veículo específico, alguma coisa específica, mas no caso, os fundos VCs maiores, em geral, já fazem uma exigência para a conversão de uma S.A. É obrigatório. Eles não vão pagar o aumento de capital, tem a prisão expressa na lei de S.A. Isso não vai ter esse tipo de incidência. E eu fico imaginando que a dor do empresário pensar assim, meu Deus, tem aquela lei da S.A. que é cheia de detalhes, cheia de responsabilidades, tem que publicar balanço, aí o empresário fica apavorado. Como é que funciona isso? Acontece isso, não? Acontece. É, mas assim, como você comentou também, né, Fábio, a gente tem que respeitar um nível de governança muito maior para a gente com investimento institucional, tem investidores, né? Então, tem uma série de regulamentações que a gente também tem que seguir enquanto gestores de FIPS, né, vamos dizer assim. Então, por esse nível maior de governança que a gente tem que ter, é uma estrutura que nos atende bem. Não, pois é, é de certa forma obrigatória. Exato. Mas eu imagino o pânico do empresário que é com medo de passar por uma transformação que ele parece que vai perder o controle da empresa. Isso é um caminho natural. Mas ele entende bem, assim, acho que ele entende que é para o crescimento da empresa e por ter uma instituição por trás que está subsidiando, suportando, ajudando ele naquele crescimento, ele entende que no longo prazo isso vai ser produtivo para ele. Mas é a dor agora do advogado para chegar e ajudar o empresário na construção do contrato social. Mas é exatamente isso que você falou. Voltando para o que eu trouxe, a diferença do empreendedor para o empresário. O empreendedor, ele tem medo, o empresário não. Por quê? Qual que é a diferença de uma limitada e uma SA? A limitada é uma sociedade de pessoas. Então, se a gente tem uma empresa, as pessoas que estão aqui exercem cada uma função e a gente tem um affection, a gente tem uma sinergia muito importante para o negócio. Então, cada pessoa que está aqui é extremamente relevante para o negócio. Quando eu viro uma SA, eu não sou mais uma sociedade de pessoas. Eu sou uma sociedade de capital. O que importa dentro da empresa não é mais tanto a figura do Lucas. É quanto capital o Lucas está botando ali dentro. Então, o empresário lida mais com o SA, o empreendedor lida mais com a limitada. Então, por isso que quando ele vai virar SA, é o momento que ele está passando a linha de empreendedor para virar empresário. Eu queria aproveitar, a gente está falando de responsabilidades aqui, a gente sempre fala muito de quando as coisas dão certo, né? Mas aproveitando que a gente está com um advogado de tech, né? Com o Caio... De Terno? Não, de tech. De tech de Terno. Não é de Terno. Com o Caio que é de um fundo. O que acontece, por exemplo? Uma startup recebeu um investimento, virou SA, recebeu lá 10 milhões para fazer um produto. Aí lá no tempo previsto para isso acontecer, deu tudo errado, o cara usou o dinheiro, não funcionou e os 10 milhões viraram poeira no espaço. O que acontece com esse empreendedor? Qual é a responsabilidade dele? Como é que funciona isso? Boa, boa pergunta. Como que funciona? Ele morre? Não. O mercado veio apreendendo, o mercado é o darwinismo, né? O mercado vem se moldando conforme com o passar do tempo. Por isso que é importante fazer uma mini auditoria, né? A gente fala uma mini do diligence na empresa e nos empreendedores. O empreendedor sempre vai querer mostrar a sala do negócio. Claro. Ele quer mostrar o ROI, diferencial de mercado, o produto. É como no restaurante. O investidor vai lá, prova aquele prato maravilhoso. Cara, deixa eu entrar na cozinha. Não pode visitar a cozinha. Deixa eu ver como é que está as coisas lá dentro. Como que isso é feito. Entra lá, está um caos. Então, o primeiro passo que a Invisto grandes fundos aí fazem, cara, deixa, beleza, teu produto pode ser muito bom. Mas deixa eu ver a planta da casa. O prédio está de pé, mas o teu prédio tem um andar. Eu vou botar dinheiro para a gente construir, cara, um prédio em 20 andares. Eu preciso ver se a tua base sustenta. Então, ele vai ter que entrar na tua cozinha e ver se tu está de acordo. Esse é o primeiro ponto. Essa parte, na entrada, né? Quando está chegando na entrada. Para tirar os esqueletos dos armários, botar tudo bonitinho. Por quê? O investidor, eu costumo falar isso, os investidores que trabalham com a gente falam. Cara, o investidor já corre risco de mercado, risco de concorrência, risco do modelo de negócio do cara, que muitas vezes são riscos inevitáveis. Ele tem que correr esse risco. Não são riscos que tu consiga remediar. O risco jurídico, em 99% dos casos, ele é um risco evitável ou mitigável. Então, o investidor fala, cara, eu já corro três riscos que tu não tem que fazer, eu vou correr. Por que tu vai fazer eu correr mais um que tu consegue resolver? Não faz sentido. Por isso que, voltando à pergunta que você fez, é primeiro feita essa auditoria. Eu já vi casos de mercado, isso hoje não acontece mais tanto, mas eu já vi casos de mercado, cara, o cara pega ali três, cinco milhões, o cara sobe com o dinheiro. Minha! Dá um migué e sai fora. O cara dá um migué e desaparece. Pegou o dinheiro do investidor, vai tirar férias, vai embora. Isso acontece, não acontece mais tanto hoje, mas já aconteceu muito. Então, dentro do contrato de mútuo, é importante que as partes tenham, primeiro, cláusulas ali de declarações e garantias dos fundadores ali que vão estar no negócio, eles vão ter um lock-up, o que isso quer dizer? Eles vão estar presos no negócio durante um certo tempo com uma dedicação exclusiva. Se eles fizerem algum tipo de desvio da finalidade do investimento, então o investidor pede, ó, está aqui esses X milhões, tu vai usar para quê? Ah, é marketing, comercial, growth, time de produto. Beleza, tu vai fazer reportes periódicos para mim mensalmente, trazer os balanços no teu computador a cada mês ou a cada trimestre, então isso depende muito da tese do investidor, ele vai ser mais hands-on, ele vai ajudar mais no dia-a-dia ou ele só vai querer o reporte, mas ele vai pedir aquele reporte. Sim. Por quê? Para justamente entender, cara, está tendo algum desvio ou não, é comum dentro do contrato ter cláusulas. Se tu for comprar algo, algum ativo, investir em algo acima de X valor, tem que ter aprovação dos investidores para proteger justamente a empresa. E tá, mas e no final das contas, eu quero saber quando deu o treto, o que acontece com o cara, qual é a responsabilidade dele? Ele fica devendo 10 milhões? Cara, a responsabilidade é ilimitada. Por quê? Ilimitada. Porque é ilimitada, isso é importante. Do direito, a gente tem a figura ali na sociedade limitada, o empreendedor, ele responde normalmente até o limite do capital social dele, até o limite da participação dele. Tá. Se ele faz tudo certinho. Então, se é uma relação, vamos ficar fácil, 50-50, o fundo botou 10 milhões, ele tem responsabilidade sobre 50% desse capital? É que tá, depende, a figura que ele tá exercendo dentro da sociedade. Se ele é sócio-administrador ou não. Se ele pode ter 1%, mas ele é administrador, ele tem poder de administração dentro da empresa, dependendo do que ele fizer, ele vai responder mais do que o capital social dele, porque ele é administrador. Entendi. Então, o cara tem só 1%, ele não é administrador, ele exerce a função dentro da empresa, mas ele não toma as decisões importantes. Mas aí, na pessoa física, ele tem uma responsabilidade financeira em cima desse valor. Sim, tem uma responsabilidade financeira. Vamos lá, se o cara some com a grana, ele tá cometendo um ato de infração, fraude, ele tá cometendo possivelmente... Mas se a empresa faliu, só não deu certo. Beleza, ok, mas isso é diferente. Então, por exemplo, se eu vou ter algum tipo de desvio de finalidade da empresa, eu tô pegando dinheiro e tô utilizando pra outro objetivo. Peguei o dinheiro da empresa e tô gastando com... pagando a conta do meu cartão pessoal. Sim, sim. Tô envolvendo o dinheiro da empresa com o dinheiro da pessoa física. Misturando o PFTJ. Misturando essas coisas. Então, esses são indícios de má gestão. Ou eu tô fraudando algo. Ou eu tô fraudando ou eu tô tendo má gestão. E esse fato de ter a má gestão com o dinheiro do investidor, se ficar comprovado, o empreendedor, ele pode responder na PF dele. Entendi. Então eles vão atrás... Por quê? Porque a empresa não vai ter patrimônio. Sim, claro. Ele vai esvaziar o patrimônio da empresa. Então, assim, no fim das contas, o empreendedor é responsável mesmo que ele tenha feito tudo certo. Não. Mas a empresa não der certo, ele deve 10 milhões pro investidor. Não, não. O caso que eu trouxe é se ele fizer algo errado. Se ficar comprovado má gestão, má índole ou fraude. Então ele vai responder. Agora, cara, é o risco do negócio. O empreendedor, muitas vezes, fez tudo certinho. Eu já vi vários casos dentro do escritório. negócio rodando, crescendo. Veio um player maior, global, pro mercado brasileiro. Botou um bilhão dentro daquele mercado. Cara, matou eles em dois meses. Os caras estavam crescendo com produto indo, investidor, repórter, tava aqui, evoluindo de forma super escalável. Cara, veio um player muito maior comeu o mercado deles. O que aconteceu? A empresa quebrou. Os caras tiveram má gestão? Os caras fraudaram algo? Não. É o risco do negócio. Por isso que investir nesse tipo de empresa é mais arriscado. Aí o risco fica pro investidor e o empreendedor não tem que devolver esse recurso. Depende do contrato que tu vai ter com o fundo. Muitos fundos vão investir em troca de participação societária e vai ser essa única opção de pagar esse mútuo, de pagar essa dívida com aquele fundo. Isso depende da tese. Outros fundos vão falar cara, eu tô te dando aqui um milhão, daqui três anos eu vou decidir se eu converto ou não. Se eu converter, tu vai me dar participação. Agora, se eu olhar e não quiser converter, tu vai ter que me devolver esse dinheiro corrigido. Qual que é o problema disso? Daí o cara pode avaliar outras formas de pegar dinheiro em banco. Exatamente. Aí deixa de ser tão interessante. Deixa de ser tão arriscado pro investidor. Então, muitos... Por que que dentro do Brasil, hoje o mútuo conversível, a estrutura de captação aqui ela já é muito batida? Mas, muitos anos atrás, os investidores aqui do Brasil, quando tinha menos players, iam captar lá fora. porque lá fora, nos Estados Unidos, principalmente, é o mercado mais agressivo do ponto de vista de risco. Então, tu pagava com participação societária, eles não exigiam que se desse algo errado ou, por qualquer motivo que seja, você não precisava pagar com grana. Ah, cara, deu errado na hora de converter, não deu certo, vida que segue. Aqui no Brasil tem fundos que exigem do investidor que devolva a grana. Aí é mais um empréstimo do que um investimento, assim, né? Aí que tá, quando a gente advoga lá no escritório, defendendo, depende, a gente vai defender o investidor, a gente vai defender o empreendedor. Mas, quando eu defendo o empreendedor, são cláusulas que tem que ter muito cuidado. Eu tô sendo Robin Hood aqui, tô olhando do lado do empreendedor, é o mais fraco. Tem que ter muito cuidado, porque não que tu não possa assinar um contrato desses. Pode assinar, é um contrato mais agressivo. Mas tem que ter muito bem organizado, cara, normalmente é uma decisão do empreendedor, ele não precisa justificar. Isso é o quê? Isso é padrão de mercado. Cara, eu vi e, cara, o mercado não deu tanto certo no investimento, o cara tirou de volta. O que tu tem que negociar bem é como que vai ser essa decisão. Eu digo isso porque, assim, a gente, muitas vezes, obviamente o fundo, ele é sempre muito mais, depende, na maioria dos casos, ele é muito mais experiente, preparado e tem muito mais suporte do que o empreendedor. Aí que tá, mas uma máxima no mundo do direito, que a gente fala, é o direito não socorre os que dormem. O que isso quer dizer? Cara, tu te omitiu, tu não fez nada, o fato de tu desconhecer a lei não exclui a tua responsabilidade. Ou seja, se o cara tá captando investimento, se informa bem a respeito. É uma relação empresa-empresa. É uma relação empresa-empresa. Tu é um empreendedor, tu é um empresário profissional, tu tem a obrigação de saber o que tu tá fazendo. Vai contratar bons assessores, vai atrás disso. Mas tu não pode, depois, trazer do jurídico, te aproveitar da tua própria torpeza, da tua própria ignorância, ah, eu não sabia. Cara, tu não pode utilizar esse tipo de argumento. Sim, perfeito. É isso aí. E o podcast, como é que aconteceu na tua vida? Cara, o podcast, o Startup Life, nasceu no meio da pandemia. Então, cara, já tinha problema demais no mundo, a gente resolveu, resolveu criar mais um. Então, a gente ali no escritório, cara, vamos fazer um podcast. A gente sempre produziu conteúdo orgânico há muitos anos. Então, a gente produz vídeo, a gente tem o canal SL, tem mais de 25 mil inscritos no YouTube, então a gente produz vídeo lá toda semana no canal que a gente chama Sem Jurisdiqueza. A gente pega temas extremamente complexos e entrega para o empreendedor de uma maneira mais suave. Porque eu falo que, cara, tu não tem que contratar um advogado para traduzir o que o advogado diz. Sim. Tudo que tu faz com uma criança de 15 anos tem que saber ler, ela tem que entender. Então, muitas vezes, tu é um advogado complicando, cara, fala direto para o teu cliente, explica correto. Ele não vai se impressionar com os termos que você está utilizando. Cara, ele vai querer ouvir o simples, tu vai resolver o problema dele. Então, a gente tem o canal no YouTube, a gente produz artigo também há mais de 8 anos e o áudio. Então, a gente tem áudio, texto e vídeo, que fica... O podcast nasceu no meio da pandemia. A gente pegou o microfone e mandou para a casa de cada um lá do sócio do escritório. Começou ali gravando. A ideia era gravar 3 episódios. Vamos gravar 3, ver como que vai ser. Então, os primeiros 3, a gente teve um pico de audiência muito legal. A gente, cara, legal o produto. Vamos começar a investir. A gente começou, a gente construiu um estúdio dentro do escritório, investiu em equipamento. Então, a gente consegue fazer tanto físico como presencial. Em eventos, a gente está aqui com o podcast dentro do evento também, ali no Startup Summit. A gente costuma levar também esses episódios mais itinerantes. E, cara, vem dando bastante certo. A gente está fechando o patrocínio agora também para o episódio. Então, é um produto totalmente independente do escritório. E é um meio que a gente costuma, eu brinco lá com o pessoal, que para a gente é a consultoria mais barata que tem, né? Eu chamo os especialistas, o cara mais especialista daquele mercado faz uma consultoria. Cara, pergunto tudo o que eu quero para aquele cara, entendeu? E falou, para mim é a consultoria mais barata. É, a gente acabou de aprender sobre responsabilidades do empreendedor, a consultoria barata. A consultoria barata. Cara, quanto é que custa? É X? Vamos gravar um podcast? Vamos. Isso. E é sempre uma boa razão para fazer um bom papo também, né? Eu acho que a gente, é que a gente tem que fazer um processo de networking e o próprio podcast, o espaço sentar numa própria mesa, uma mesa, fazer as pessoas ficarem mais próximas, olhar no olho no olho para ver como é que é a verdade das coisas. Eu acho que é uma experiência única, né? E para quem nunca participou do podcast, eu recomendo, assim. Eu acho que é bem bacana, é bem divertido. A gente sai com uma outra visão sobre o que você conhece, de como é que é aquela outra pessoa, de como é que ela é na realidade. E essa é a ideia de chegar e fazer essa entrega para quem está assistindo também, né? Sensacional. É isso aí, cara. Muito obrigado pela tua participação aqui com a gente. Mais alguma pergunta? Ah, eu queria saber só porque ele falou muito de tecnologia, né? Lavei. Mas ele também tem tecnologia dentro do escritório, né? Acho que isso é uma coisa diferente que outros escritórios que a gente conheceu como parceiros, etc., ainda não tem. Então, eu queria que ele só comentasse um pouquinho desse lado tech também da Silva Lopes, que eu acho que é interessante. Boa, vamos lá. Isso é um produto novo, totalmente, digamos, separado do escritório. Então, a gente tem software próprio, a gente começou a desenvolver tecnologia há cinco anos atrás. Então, a gente desenvolveu um software para os nossos clientes, justamente porque a gente não via no mercado nenhuma solução que tinha fit com o que os nossos clientes precisavam. Então, a gente tem time de desenvolvimento interno, de dev mesmo, pensando em tecnologia para a usabilidade do cliente, comunicação do cliente no dia a dia com a gente. Qual é o tipo de aplicativo? O que ele está falando é a empresa de tecnologia, são os clientes de vocês, certo? E o que eles estavam sentindo falta? Vamos lá. Quando tu atende o cliente de tecnologia, tu não atende processo judicial, tu vai atender os contratos do cara, a constituição da empresa, a parte tributária. Tem milhões de demandas que a empresa normalmente tem. Como que tu faz a gestão disso, o controle, a comunicação com o teu cliente? A gente desenvolveu um software super simples que o cliente entra, ele consegue ver tudo o que está acontecendo, prazo de entrega, quanto foi cadastrado, advogado responsável, hora trabalhada, demandas executadas. Então ele tem um nível de transparência muito alto com a gente. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Não precisa pegar o telefone, ligar pro Lucas, cara, o Lucas não está me mandando, vou abrir aquela caixa de e-mail que tem milhões de e-mails, caos. Então ali já tem tudo organizado que a gente mantém organizado pra ele. Então a gente mantém todos os contratos, toda a parte societária dele atualizada. Isso pra ele é uma entrega que entrega muito valor. Não é uma entrega jurídica, é uma entrega muito de organização da empresa dele. Então a gente também desenvolveu o software, e ele nasceu como um produto dentro do escritório, com o software pra atender os nossos clientes. Só que muito cliente nosso usa pra gerenciar o escritório, mas eles também têm departamentos jurídicos na empresa. Ele fala, Lucas, cara, eu gosto muito de utilizar isso pra gerenciar vocês, mas tem como eu usar pra gerenciar o meu departamento? E eu, cara, acho que tem. Então a gente está agora versionando o sistema, desenvolvendo uma nova versão, fim do ano a gente vai virar uma empresa de tecnologia, literalmente licenciar só. Pois é, montou um escritório de advocacia, serviço, empresas de tecnologia, e acaba virando uma empresa de tecnologia de verdade. Exatamente. Tanta inveja, mas tanta inveja que teve que chegar e fazer uma empresa. vou fazer uma empresa. Nada melhor do que atender empresas de tecnologia do que tu desenvolver tecnologia. E tu aprende a dor do cliente, os buggers, loucura que eles passam, tu aprende no dia a dia. Aí liga pro teu cliente, olha, eu sempre te ajudo agora, tu que tem que me ajudar. Exatamente. Eu falo pra ele, cara, tu tem software house, usa o sistema, me dá feedback, porque tua opinião pra mim é a hora. É legal, legal ser vindo de duas mãos. O advogado que mais conhece uma empresa de tecnologia é aquele que faz uma empresa de tecnologia. Exatamente. Show de bola, cara, muito bom. Obrigado por compartilhar o teu tempo, um pouquinho do teu histórico com a gente. Links, links. Como é que o pessoal te acha? As arrobas aí. Boa, primeiro eu que agradeço o convite de vocês, obrigado aí por estar participando do Jogando Pra Plateia. Com certeza gravaram vários episódios interessantes aí durante a Startup Summit. Vou ouvir todos, eu depois mando e cai me ouvindo. É bastante, hein? Pode deixar. Pois posso gravar aí. A gente tá, acho que foi chegar uns 20 e poucos, 30. Caraca, a gente gravou nove ali, tava se achando. Vai dar gravado o Summit, que foi um outro evento e a gente gravou 15. O cara que gravou pra gente, que é o brother ali. Dudu, Dudu. O nosso Dudu lá naquele evento, cara, ele trabalhou tanto, tanto, que terminou o evento, veio totalmente pessoas aleatórias, que a gente nem sabe quem é, bateram no... Cara, tu foi o cara que mais trabalhou no evento, parabéns. É o Dudu, é o nosso Dudu aqui, esse cara. Cara, como me acha, pode tocar Lucas Eusebio no LinkedIn, vai me achar fácil, Lucas Eusebio também no Instagram, tô à disposição aí no que puder ajudar. Show de bola, cara. Obrigado mais uma vez, obrigado Caio por participar com a gente. Em breve a gente já deve gravar outro aí, hoje ainda. Toma água. Obrigado a você que acompanhou este episódio aqui no Jogando Pra Plateia, essa parceria do nosso podcast com a Invisto, com a Economia SC, para participar do Startup Summit 2023 e conversar com pessoas incríveis, como foi o papo agora que a gente fez com o Lucas. Obrigado e até o próximo episódio do Jogando Pra Plateia. Jogando pra Plateia, gente. Falou, obrigado. Tamo aqui. Tamo aqui.